As comissões de educação e ciência e tecnologia da Alerj discutiram nesta sexta-feira a questão da infraestrutura das escolas e do financiamento da educação no contexto da Covid-19. O debate fez parte da Semana de Ação Mundial 2021, que visa garantir a segurança para o retorno às atividades presenciais nas escolas de todo o país. Desde a primeira edição, a campanha já mobilizou mais de 85 milhões de pessoas no mundo e 1,8 milhão de pessoas no Brasil. Para a coordenadora da campanha de Direito à Educação, o momento é muito importante para ouvir a categoria, pensar soluções efetivas e fortalecer a educação pública, principalmente nesse cenário de pandemia. Nós precisamos de investimentos também na prevenção e no rastreio na parte da segurança sanitária. Então é importante que a gente tenha o TRIS, que se chama Testagem, Rastreio e Isolamento. A educação não é uma ilha, as escolas não são uma ilha, então é preciso investir na escola e também fora da escola, nos sistemas de saúde, para que a gente possa garantir esse retorno seguro. A auditora do Ministério Público do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela UERJ, Karine Tomás Veiga, chamou a atenção para a desigualdade social potencializada com a pandemia e para a situação preocupante de contingenciamento do orçamento da educação. Que prioridade é essa que permite que esse orçamento, em algumas políticas públicas, leia-se, em algumas ações governamentais, eles têm 100% desse recurso contingenciado. A lei de responsabilidade fiscal, ela autoriza que haja limitação de empenho, isso é verdade. Mas a limitação de empenho, quando há uma queda na arrecadação, quando eu tenho uma receita que não está acompanhando a realização da despesa, isso legitima o bloqueio da despesa. Agora, o que dizer quando eu tenho recursos depositados? Sob qual justificativa? Sob qual argumento? Corroborando com a fala da Karine, a representante da União dos Professores Públicos do Rio de Janeiro, Luciane Azevedo, também lembrou da importância de valorizar os profissionais da educação e garantir equipamentos e condições de formação com igualdade. É necessário, então, a valorização também da formação inicial e continuada desses docentes que garantem a equidade e a inclusão, cobrindo todas as etapas e modalidades de ensino e combatendo principalmente as desigualdades sociais que se agravaram muito durante a pandemia devido à exclusão digital. Presidente da Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini destacou que tem buscado, junto com outros parlamentares e com o presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, somar esforços para alcançar um financiamento mais adequado para a educação. Segundo ele, é preciso planejar o orçamento de forma que garanta ao gestor a possibilidade de investimento permanente. Vamos buscar desdobrar esse debate todo em projetos de lei para garantir que, de fato, o financiamento da educação chegue na escola e chegue de forma adequada, ao longo de todo o ano, permitindo ao gestor fazer planejamento e permitindo que todos os estudantes e toda a sociedade possa desfrutar do investimento público na escola pública, para que a gente possa ter qualidade e garantir o direito à educação para a nossa população. Como encaminhamento da audiência, o deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, propôs pensar em um curso de especialização em financiamento da educação pública na escola do Legislativo. Além disso, também providenciarem, junto à Casa Civil, o texto do Plano Estadual de Educação, que já está para expirar. Para que o Rio de Janeiro não passe de novo a vergonha de votar um plano, o ajuste do plano nesse caso, já com o Plano Nacional expirando. Acho que pode ser, inclusive, o encaminhamento decorrente dessa audiência. A LERD tem a Escola do Legislativo, que já tem autorização do Conselho Estadual de Educação para implementar cursos de pós-graduação Lato Senso, que possa formular um curso de especialização sobre o financiamento da educação pública, enfocando planejamento, execução e controle social. Tchau!